Salve galera, seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui do canal Tamaz Mplay, eu sou o Tamaz Morelli E bora agora virar adulto, tá na hora de ficar adulto galera Estamos aqui no nosso sexto episódio de Zelda Ocarina of Time Na nossa querida saga, se você tá chegando nesse episódio agora Dão confere lá na minha playlist que eu criei Esse aqui é o sexto episódio da saga, bora lá E é a hora de ficar adulto, eu vou fazer o seguinte Eu vou falar lá com a Malum no Lolo Ranch pra gente pegar a Ipona quando virar adulto Vamos pegar um pote lá também que nós temos, um pedaço de coração E vamos pegar um pote em Kakariko Village Pegar magia lá no castelo pra então a gente ficar adulto mais full power Bora lá, aquele macetinho de lado pra gente ganhar um tempinho né Nós temos que falar, nós temos que ir de dia Temos um pequeno problema aqui Eu não lembro se eu tenho a magia já de, a canção de ficar de dia Eu acho que não Sarai Song Ih rapaz, depois a gente tem que passar lá no cemitério pra pegar essas músicas Episódio longo de hoje, vambora, vambora que a gente tem Que resgatar a Ipona Ganhar mais música Vamos matar esses esqueletos aqui Nessa saga a gente não matou um desses esqueletos ainda Vamos mandar um mortal aqui também Cara é do mortal Bora lá A gente não matou um esqueletinho Vamos ver E aí a gente fica adulto E prepara Pra aí sim o jogo ficar difícil Aí a gente vai começar as verdadeiras dungeons Aí que a brincadeira vai começar Ah, eu não quero mais brincar contigo não filho Chega A gente tinha que ter pegado a mosca pra ficar Pra mudar o tempo Vamos lá Fazer as últimas coisas antes de ficar adulto Não, não, um rancho Tá aí um rancho A Ipona tá ali do lado de Malum Bora já pegar um pote Que a gente tá fraquíssimo de pote Nós estamos fracos de pote Temos um pote apenas E vamos precisar Vamos falar com Com o cara O Mario aqui que fica dormindo Que sim Se você for na floresta criança Um dia ou qualquer jeito Obrigado por me acordar E não sei o que Mas eu finalmente Trouxe a Malum de volta Então o que você quer hoje? Um tempo livre Pras mãos Que tal um jogo? Sim, eu quero um jogo Esses três cucos Eu tenho aqui São especiais Super cucos Eu vou jogar os cucos E você tem que me trazer Vai estar entre os normais E você tem que me trazer Os três especiais Tá bom Sim Vambora Jogou os três Pô, mas aí jogou comigo de costas Aí não vale Como eu peguei Eu acho que esse aqui Que jogou um pra direita Jogou um pra direita Não Esse não Joga pra lá Pera aí Pô, mas aí é injusto Pô, mas aí estão se misturando aqui Eu não sei se eu tenho que falar com ele Ah, tempo perdido Devolvo meus bebês Vamos lá Eu vou tentar falar com ele Virado pra lá Cinco Eu quero fazer de novo Vambora Ó Tá A da direita lá E essa aqui Essa aqui E a da direita lá Cadê? É uma dessas Pera aí Fica parada Dois Agora uma Ele jogou aqui pra esquerda Cuidado com a porta Pra não sair Não Pô Pera aí Pera aí Pera aí Pra pegar é difícil Foi Rapaz Pera aí Conseguimos um pote Sim Eu estava brincando Nada de brincar Me dá aqui Meu presente É um leite de Long Long Ranch Se você beber Você pode trazer de volta o pote E comprar refil Tá bom Tá bom Nós temos agora Mais um pote Nós temos Dois potes No jogo São quatro potes Vamos pegar o terceiro Nessa gameplay também E aí o quarto É só quando ficar adulto A gente deixa Mais pra frente Não sei em qual episódio Mas a gente deixa Mais pra frente Beleza? Vamos agora Conseguir a música Com a malhão Aqui da Da hipona Oi Lembra de mim? Eu É sim Eu sou o menino Menino fada de novo Eu acordei seu pai Lá no castelo E te ajudei A trazer de volta Menina Tudo bem? Deixa eu me introduzir Meu amigo Ele Ela O cavalo dela Seu nome é a hipona Então é a hipona E a hipona ficou com medo de mim E fugiu Olha só Você tá cantando Eu tenho uma ocarina Aqui Deixa eu falar contigo Menina Tá Parece que a hipona Não gosta de mim Tá Deixa eu te falar um negócio Eu tenho uma flauta Pera aí Ei Não tá entendendo? Eu tenho uma flauta Minha mãe compôs essa música Ah tá Então Deixa eu tocar ela Pera aí Deixa eu falar contigo de novo Minha mãe compôs Vamos cantar junto? Vamos Sim Vamos Vamos Oh Que bela ocarina Você vai tocar com a carina? Sim Vamos lá Aprendemos a música da hipona Porque aí quando nós ficarmos adultos A gente vai pegar essa música Só vai hipona Aprendemos Você aprendeu a música da hipona Muito bom Ah Eita As músicas desse jogo Ó Agora ela gosta de mim Porque agora eu aprendi a música Tudo bem Depois a gente conversa Quando eu for adulto Tá bom? Quando eu for adulto A gente conversa Que aí a gente Eu te salvo Das garras do Do maluquinho Agora bora lá pegar um Tem um coração Escondido lá atrás Bora pegar esse coração Bora fazer o truque aqui Pra ir mais rápido A gente ganha tempo E bora lá pegar Um coração Tem um pedaço de coração lá Porque depois Lá no final do game Eu tô meio que rushando Pra ser ágil A saga Mas aí vai chegar lá no final Eu não vou ter Eu não vou ter vida, né? Eu não vou ter vida Vai ser difícil Vamos lá Aqui Só puxar esse aqui E pronto Nós temos um pedaço De coração ali Bora lá pegar Aqui eu poderia já pegar O leite lá Do Long Long Ranch Direto da fonte, né? Por que que eu compro o cara? Porque é roubo, né? Porque a vaca não é minha É roubo Tá aqui Pegamos um coração Bora Pedaço de coração Vou pegar Entra aqui Vambora Ok Então agora vamos pegar O segundo pote Tá? Mais uma vez O pote São através De galinhas Vocês vão ver Eu vou ter que salvar As galinhas Que se perderam Lá em Cacareco Village Uma dica muito importante Nunca ataque as galinhas Nunca ataque as galinhas Fica a dica Muito importante Vamos lá Recuperar outras galinhas E recuperando as galinhas Nós iremos Ih, aqui vai ficar de noite Ficar de noite é outro problema Tem que aprender a música logo Recuperando as galinhas A gente vai pegar outro pote Então o jogo é isso Se você recuperar Todas as galinhas do jogo Você terá pote Essa é a premissa do jogo Entendeu? Sobe as galinhas E tem a pote Deixa eu ver se eu Pego um dinheiro aqui Eu acabei de dar o dinheiro Pro cara E roubei o dinheiro dele Esse jogo não incentiva Nada de bom Ah, Zelda Ocarina of Time Ah, tá fechado lá o castelo Porque Tá, tá Tá fechado o castelo Porque deu problema Eu não vou dar spoiler não Já ia dar spoiler Vocês vão ver Já, já Já iremos lá pro castelo Ver qual a treta que deu lá Quase deu um spoiler Mas vamos lá Vamos pegar mais um dinheirinho aqui E vamos pra Kakariko Village Antes de ficar noite Eu não quero ficar noite A gente vai pegar Ó, tá ficando Esse tempinho tá escuro aí Exatamente porque ele quer Que eu vá ali pro castelo Vocês verão Vocês verão Vocês verão Já, já Não perca Nesse episódio mesmo Não é no próximo episódio Deixa eu só fazer umas coisas Que eu quero ficar adulto Já full power Tem que pegar todas as coisas Mais importantes que tem Pra antes de ficar adulto Vamos lá Ó as galinhas aí Começou Vamos salvar as galinhas Vamos pegar já essa galinha Ó Vamos salvar uma galinha Nós temos que salvar Se não me engano São cinco galinhas Outra coisa muito importante Que eu acredito Que eu deixei de fazer Que seria muito importante Seria pegar todos os Ruppies É... Não, todos os Gold Scootlers Eu deixei pra depois fazer um episódio Com todas as Gold Scootlers E eu acabei dando mole São seis São seis É... Eu acabei dando mole E perdi a Gold Scoot Pera aí Eu preciso acho que de uma Eu acho que eu preciso de uma Eu vou... Não Se bem que essa aqui Eu vou atacar de volta Eu não quero uma Toma De volta Eu acho que aquela Não, aquela ali Não, isso mesmo Eu preciso de uma Uma Pra pegar... Tem duas que eu preciso de galinha Vamos lá Eu vou ter que subir aqui E como eu tava falando Eu esqueci de pegar as Gold Scootlers E eu vou acabar ficando Com déficit de dinheiro Porque as dez primeiras Eu ganho Eu ganho uma pochete maior Pra carregar 200 de dinheiro E isso aí eu vou ficar devendo Porque eu acabei deixando As Gold Scootlers pra trás E eu dei mole Mas enfim Talvez eu faça um episódio No meio da saga Pegando as Gold Scootlers Ó, tem uma galinha lá em cima Tá vendo? Vamos lá em cima Pegar aquela galinha Tem que lá em cima Pegar aquela galinha E depois a gente pega essa aqui Só preciso lembrar Como é que eu pego aquela galinha Tá, pega aqui Aqui Joga essa galinha de volta Pronto Aqui tem uma galinha Meu Deus Aqui tem uma galinha Joga pra lá também E aqui tem mais uma São três aqui Aí só vai faltar uma Que é ali na entrada da montanha Do vulcão Deixa eu ver O que nós temos aqui atrás Do Nada Mas eu acho que de noite Tem um casal namorando Se não me engano Vambora Pronto, amiga Tá aqui mais um Vou pegar mais um O frango Venha frango Venha frango Temos mais um frango Faltam dois Um eu joguei ali E o outro acho que tá escondido Dentro de uma caixa Vambora Aqui tá o frango Pega o frango Nossa, aqui eu deixei Três frangos aqui E desivindas Três vezes Vambora Agora Só falta mais uma Só falta mais uma Só falta mais um Só falta mais um Se não me engano Tá numa caixa Aqui embaixo Ou ali em cima Eu acho que é ali em cima Tem um frango Dentro da caixa Ó Vem cá Volta 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 E dica muito importante Nunca bate no frango Aparece 35 milhões de galinhas Em cima de você Pode procurar O ataque das cucos Tá aqui Toma Agora eu quero um pote Ih, falta uma Falta uma Então eram sete Eu achei que era três Achei que eram seis Achei que era cinco São sete São sete Então eu acredito Que tem uma ali em cima Tem uma ali em cima mesmo Vocês viram? Vocês viram? Deu uma passada ali Ali em cima Vamos lá resgatar Vamos lá Dar um pulo aqui E vai Pronto Agora nós temos um pote Fala comigo Fala comigo Obrigado por encontrar Minhas cucos Eu tenho alergia Então eu não posso Ok, tá bom Ela quer cuidar E ela tem alergia E não pode Obrigado Tome conta disso Um pote Nós temos Três potes agora Galera Nós temos Três potes Vamos falar com o cara Do Redemoinho aqui Que aqui tem um Um Não, acho que não tem nada Pra gente falar com ele não A gente vai falar depois Quando a gente voltar Se criança A gente tem que voltar Com ele Adulto Tem nada pra falar com ele Vamos aqui no cemitério No cemitério Vamos lá atrás Vamos pegar uma música Do dia e da noite Antes de pegar O que mais que eu tenho Pra pegar aqui Já peguei o pote Eu acho que agora A gente pode pegar A música de noite E a gente pode Pro castelo Hora de ficar adulto Eu acho que tá na hora Tá na hora Tá na hora Vai Tá na hora De ficar adulto Bora Brincar com eletricidade Explodiu 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 Bora lá Bora ver O que temos Lá dentro O que será Entra aí E vê Olha as múmias mortas Cadê? Vem Vem Tenho medo não É difícil acertar Toma ali Toma ali É GG Cadê? Cadê a outra? Cadê o Zubat? Vem o Zubat Tenho medo de você não Zubat Tenho medo de você não Tem mais um Zubat aqui Esse aqui tava escondidinho Tu tava escondido Vem danado Vamos subir ali Se não me engano Se eu acender Essas duas tochas aqui Tem um baú Alguma surpresa Mas nós não temos O poder ainda Ih Várias múmias Vários mortos Vivos aqui A família Que tava aqui E eu Eu Vivo Botaram aqui Bora lá aprender uma música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Ah tá tem que conversar Então vamos conversar Tem que entrar na tumba Pra aprender a magia De noite pra dia Aí ó Alguma coisa está escrita aqui Em Na clave ali de sol Ali na clave coisa E Só vai Acho que é clave de sol mesmo Cara As músicas de Zelda Ocarina of Time São sensa Opa Errei São sensacionais Vai lá Vai lá Já sei que eu errei Só vai Eu apertei duas vezes pra direita Porque eu achei que eu não tinha ido Mas vamos lá Agora nós aprendemos a música do E ficar a noite e ficar a dia Aí eu 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 Errei o time Eu errei o time Show Tudo tá bom Bora lá pro Tá na hora lá de De ver o porquê Que o castelo tá fechado Tá na hora de entender O porquê O castelo Está fechado Bora entender Essa treta aí O que será que aconteceu É nesse capítulo É hoje Não perca Não saia daí Não troque de vídeo Você verá Por que será hein Por que será Vamos descobrir agora Vamos descobrir agora Vamos lá Saindo do cemitério Pegamos já Um máximo de coisa Que poderíamos pegar agora Com criança Que estava faltando E bora lá enfrentar O que temos pra enfrentar Eu fico na ansiedade né De dar um spoiler Do que que tá acontecendo Mas vocês vão ver Inclusive vai ter barulho de aranha Agora porque tem uma gold escultura aqui ó Viu? Tem uma gold escultura aqui A gente não pegou nenhuma né Temos que pegar 10 Pra ir nessa casa aqui ó Essa casa Onde eu tô passando aqui do lado Ela tem 5 São 6 Se eu não me engano Ou 5 Eu acho que são 6 É porque eu acho que é um em cada canto da casa E um no meio Aí seria 50 Mas não faz sentido Porque eu acho que é 10 20 30 40 50 E 100 Se você A cada 10 esculturas que você consegue Até 50 Depois vai até 100 Você ganha um prêmio Você tira uma maldição De uns humanos ali Que foram transformados em Em aranhas Vamos ver O que que Eita Cuticine Cuticine Tempestade O que será que aconteceu? Olha a chuva A chuva está apertando E ele tá na chuva ali Não tem nenhum guarda-chuva nesse período aí Nessa época não tem nenhum guarda-chuva Pro nosso guerreiro não se molhar Vesceu Ih Quem vem vindo lá? É Zelda Zelda e Sheik Lançou Que lançou algo na água O que que lançou na água? Bora lá ver o que que lançou na água Ih Pegou a gente no flagra Pegou a gente no flagra Ganondorf Não é nada disso Que você tá pensando Não é nada disso Alright Eu perdi ela Você Aqui Garotinho Você deve Estar vendo Um cavalo branco Galopando Sobre agora Você não viu? Me responda É Vidão Deu vidão Então você acha que você pode proteger ela de mim Seu garoto estúpido Peguei a espada Vem pra cima Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você quer um pedaço de mim Muito engraçado Gostei da sua atitude Toma um Hadouk Toma um Hadouk Hadouk Que você pode me derrotar Eu sou o Ganondorf Então Eu vou mandar No mundo Hã Quem é, mano? Tem algum pra nós Ele foi atrás da princesa Mas a gente gastou tempo A princesa agora já fugiu Já se escondeu E Ele não Não viu nada Ele não viu nada É isso aí Tá passando na cabeça dele agora Eu vou derrotar ele Não quero saber Mas o que a princesa jogou aqui? Que eu acho que é uma atitude feia Jogar as coisas no rio Não pode jogar as coisas no rio Não pode Eu vou limpar aqui o rio Porque não Não pode Não pode jogar as coisas assim no rio Tem que pegar As coisas Ih, rapaz Ela jogou o Carina do Tempo É um tesouro deixado Entre as gerações da família de Zelda Aí Cutscene de novo Veremos Link Você pode me ouvir? Sou eu Zelda Link Quando você pegar o Carina em suas mãos Não pode ter ninguém ao seu redor Eu quero que você Eu estarei esperando Tá, você pode deixar o Carina em essa música Vou te ensinar mais uma música Só nesse episódio aprendemos três músicas Essa música até arrepia, cara Escuta Gente, essa música Essa música arrepia Só escuta A trilogia A trilha sonora desse jogo é perfeita Você aprendeu a música do tempo É muito perfeito Agora, Link Toque essa melodia em frente ao altar do templo Do tempo E você deve proteger a Triforce Então, vamos lá Nós temos uma missão Tocar Ih, rapaz Fui teletransportado Teletransportado Vamos lá Tocar em frente então Ao templo Pra proteger a Triforce Vamos só pegar uma magiazinha Para pegar uma magiazinha Para pegar uma magia rapidinha aqui Como criança E aí a gente sobe Vamos lá Acho que eu tenho que botar um pouquinho pra esquerda E subiu Vambora, vambora, vambora É que lembra que tinha uma pedra Agora nós temos bomba pra explodir a pedra Bora explodir Aqui nós temos uma passagem Secreta, né? Não uma passagem secreta Tem uma pedra Opa Acertamos o time Ele perfeito Vai que vai Vamos entrar aqui O que será que temos? Ih, rapaz Uma fonte De uma grande fada Grande fada Vamos tocar a música Aqui pra grande fada aparecer O que será que nós teremos Com ela? Tá aí Esse é o momento que minha mãe entrava no quarto E aí falava Menino O que é que tu tá fazendo com essa mulher aí nua na tua tela? Bem-vindo, Link Eu sou a grande fada da magia Vamos lá Vou te mandar um beijo E tu vai aprender um poder Toma ali esse beijo Esse beijo Tipo um Kamehameha aqui E agora você tem uma magia de fogo Agora a gente soca o chão E vem uma bola de fogo Você só pode voltar aqui Pra queimar coisas É bom, mas eu sempre zerei sem usar Eu sempre zerei sem usar Tá aqui, ó Agora nós temos a segunda magia Nós temos a segunda magia Três portas, duas magias Esse episódio Foi bom, hein Esse episódio foi bom Fala, galera Me ajuda a sair ali, por favor Que eu tô perdido Obrigado Por favor, pare Saia daqui Vocês são sempre muito educados Eu gosto da educação deles Do carinho Que eles tratam Nós Mero guerreiro Eles tratam a gente Com Com o carinho Será que é o carinho Que a gente merece? A gente merece esse carinho, né? Chegou a hora Vamos lá pra igreja Chegou a hora Chegou a hora E agora? O tempo do tempo Chegou a hora, galera É isso, galera Espero que tenham gostado do episódio de hoje Não perca no próximo episódio A gente vai virar adulto É no próximo episódio Nós seremos adultos Nós chegaremos no altar E começará Aí sim A treta toda Então não perca o próximo episódio Espero que tenham gostado Se você não deixou o joinha Deixa aquele joinha Pra ajudar o canal Tá certo? Beijos Até o próximo vídeo Valeu Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Obrigado.